Bom, hoje pra mim é um dos dias mais tristes da minha existência. Eu comparo a perda do meu pai, da minha avó materna, Alice, que eu não perco um patrocinador, eu perco um amigo, um segundo pai, aquela pessoa que no dia que meu pai faleceu me ligou de pronto e falou, olha, calma porque você não tá sozinho. E realmente, fazem 17 anos e em nenhum momento das minhas incertezas eu tive a falta dele, ou com uma palavra, ou com um conselho. Então eu acho que é uma perda muito grande e não consigo ainda reagir à notícia. Eu sei que a gente tem que ser forte, mas o esporte da região, o ciclismo brasileiro, o esporte brasileiro, ele perde um dos maiores incentivadores, não vou falar patrocinadores, mas incentivadores do desporto. Seja ele o olímpico, paralímpico, entendeu? Modalidades que não são oficiais em relação a Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Ou seja, um amante do esporte, uma pessoa que sempre trabalhou o bem, que sempre quis o bem de todos os seus atletas, que antes de ligar para perguntar sobre o resultado, perguntar se estavam todos bem, uma pessoa que, se um atleta nosso tinha qualquer tipo de problema, era o primeiro a perguntar o que a gente ia fazer para poder ajudar, ou seja, uma pessoa que vai fazer falta. O que eu posso dizer é que, é lógico, como um empresário, um empreendedor vitorioso, ele sempre gostava muito das vitórias e era o que ele mais curtia. E ele sempre falava, eu sei que a gente ainda não tem uma medalha em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos, a gente tem uma prata e um bronze e a gente vai buscar em Tóquio. Eu falava, vamos, vamos, falava até para o Lauro Xamã, que é a nossa referência, que foi prata e bronze na Rio 2016. E com certeza eu vou trabalhar muito para que esse ano em Tóquio, eu tenho certeza que ele vai estar conosco e a gente vai conseguir trazer esse último resultado grande que a nossa equipe está devendo para ele. Então, eu só tenho que agradecer muito por tudo que ele fez por nós, pelo esporte santista, pelo esporte brasileiro, e que a dívida é grande e a gente vai fazer de tudo para conseguir saudar um pouquinho dela. Seu Pepe, é só um agradecimento e espero que o senhor, tenho certeza que o senhor vai estar conosco em Tóquio e vai nos orientar da melhor maneira para a gente conseguir esse ouro para o Brasil, para Santos e para a Equipe Memorial Prefeitura de Santos. Só tenho que lhe agradecer por tudo, por tudo que o senhor fez por nós. Obrigado. Obrigado.